Chega aí, chega aí E aí, tomaram o café hoje à tarde? Novamente o café hoje não vai ser milho não Vai ser, ó Farelo de milho com soja Chega aí Chega Chega Onde está ele? Ó, o café hoje, para de olhar de lado Hoje vai ser farelo De milho com soja, aí ó Acha bom, cheguei a olha toda dura Chega aí, rapaz Olha, feliz Vai tomar café, farelo de milho Galera, aqui é assim Olha a galera que está ali No meu reciclagem Eita, geová Olha a galera, aqui eu tenho reciclagem Aproveitei com o meu filho de brincar, é assim a vida É assim, porque é assim mesmo E você aí na cadeira aí, pardal Você acha que isso está correto, rapaz? Hein? Juízo, pardal Você pode machucar a perna aí Não tem como ingerir essa não, aí Cadê ele, meu Deus? Olha, no fim da cadeira ali, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.